Na mesma estrada, um pouquinho mais pra frente, a gente vai conhecer a comunidade Vila Vitória. Olha só o milharal do nosso lado direito e esquerdo. Muito bonito, né? Coisa linda! Isso aqui é aqui no estado do Paraná. Paraná! Paraná! E o Paraná! E o Paraná! Quem te conhece, não te esquecerá jamais. Bom, pessoal, já estamos chegando aqui na Vila Vitória, em Sabáldia, Estrada Valdir Ribeiro. A gente, daqui a gente já via a torre da igreja. Vamos mostrar aí mais um pedacinho aqui do estado do Paraná. Um pedacinho de sabáldia, né? Eu te guardo amor profundo que a vida dá igual Olha aí a capelinha, a igreja. É bem pequeno também É uma comunidade Algumas casas Bar do Zé do Burro Tem aqui do lado Uma escola abandonada A gente vai estar Mostrando nesse vídeo Para vocês Vem com a gente Eu fui e gostei Feliz me senti Fiquei encantado Com a gente dali Tanta beleza Deus ali fez E quando puder Volto outra vez Bom pessoal Estamos de frente A igreja aqui A igreja Da comunidade Vila Vitória A gente só não sabe O nome da igreja Lugar bonito O banquinho de concreto Em frente à igreja Olha só O morinho bem baixinho A gente vê Olha que espaço bonito Aqui também Em frente ao salão paroquial A gente vê ali Uns banquinhos Lá no fundo Olha só Tem algumas árvores aqui Se não estou enganado Deve ser flamboyar Aquela Aquela Sibipiruna Mas muito bonito O lugar aqui É fantástico Simples Tranquilo Olha só Que espaço bacana Na frente Da igreja Muito bonito Bom pessoal Nós descobrimos O nome da igreja A igreja Santa Luzia Ela vai completar 85 anos De sua existência Aqui na comunidade Vila Vitória Olha ali que bacana Merçaria Marquine Coisa do interior É muito lindo Faz lembrar Aquelas Cidades do início Quando se começou O povoamento Bacana É muito bom pessoal A gente poder Conhecer esses lugares Afinei a viola Amanhã cedo Eu vou viajar Vou pro norte Pioneiro Região tão bonita Do meu Paraná Vou rever os amigos E muitas cidades Que conheço por lá E a menina bonita Que passa E deixa o papá Babá Estamos de frente Aqui Bar do Zé do Burro Venda Possivelmente Antiga Também Orlando Marquine Marquine E Marquine 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto